Bom dia a todas e todos, cumprimentando a deputada Élica Taquimoto, deputado Carlos Mink, deputado Flávio Serafini e com a minha presença somos quatro, quatro maior que três, a quórum para deliberar. Deputado Rodrigo Amorim está a caminho, mas está ainda bastante longe daqui, vamos iniciar os trabalhos. Primeiro item de pauta é a discussão e votação dos pareceres a proporções abaixas. Emendas de plenário. Um, emendas de plenário ao APL 3731 de 17, de autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a lei 4.808 de 2006, que dispõe sobre a criação, a propriedade, a posse, a guarda, o uso, o transporte e a presença temporária ou permanente de cães e gatos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecendo o relator deputado Rodrigo Amorim, é favorável a emenda 1, favorável com subimento aglutinativa das emendas 2 e 3, favorável com subimento da emenda 4, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 5456 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre medidas de conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e de tecidos para transplante nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio no Estado do Rio de Janeiro. Parecendo o relator. Favorável às emendas 1 e 2, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 3. Relator deputado Fred Pacheco. Emendas de plenário ao projeto de lei 864 de 23, de autoria do deputado Iuri, que altera o aneto da lei 5645 de 2010. Deputada Elica Taquimoto. Deputado Espaulo, foi um pequeno acidente, mas como a água estava despoluída, a multa será bem leve. Ela não... Não há pequenos acidentes. Ela está devendo ao orixá das águas. Na hora que ela cumprir a sua obrigação, isso não acontecerá mais. Bom, dispõe sobre... Deputado Iuri, altera a lei 5645 de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da Pastoral da Juventude... Ele trocou o parecer? Não, o senhor favorável... O... 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 Não, sim, já entendi. O... O relator, deputado Fred Pacheco, deu favorável às emendas e falou da juventude católica. Para discutir, presidente. Mas, pessoal, deixa eu acabar só o relatório. Há um voto contrário de minha autoria, contrário a todas as emendas. Em discussão, para discutir, deputado Flávio Serafino. Presidente, eu, na verdade, gostaria de defender o voto contrário de vossa excelência, porque, na verdade, se tratam de grupos diferentes. A juventude católica é uma organização da juventude mais ampla, dos católicos, e a pastoral, comumente, está relacionada ao trabalho social. Então, a pastoral da juventude, ela reúne os jovens em ações sociais. E a juventude católica é a juventude católica de maneira mais ampla. Então, não obstante a juventude católica poder até também ter seu dia reconhecido no calendário, isso deveria se tratar de outro projeto. Senão, a gente muda o objeto da... da inclusão. Então, por isso, eu gostaria, então, de me posicionar favorável ao voto divergente de vossa excelência. O deputado Flávio Serafim, veja o seguinte. No seio do catolicismo, daqueles que são praticantes, existem duas correntes. Uma corrente mais conservadora, ligada mais à igreja espanhola, e à igreja mais progressista. Então, essa dubidade vai sempre haver. Qualquer debate de igreja, isso acontece. Mas a questão central é respeitar o desejo do autor. Ele está simbolizando um movimento mais progressista. A gente sempre tem essa ideia de preservar o desejo do autor. Então, por isso, o voto. Então, há dois votos. Um contra as emendas, que é meu, e o voto do Relaçor favorável às emendas. Como voto do deputado Serafim. Acompanhe o voto divergente de vossa excelência. O voto do deputado Carlos Mendes. Também acompanhe o voto de voto, só lembrando que o voto do relator não vai contar, porque ele não está aqui presente, é só para a gente saber. Sim, mas o voto existe. Sim, consta, consta. Ele pode não ter voto, mas consta o voto. Não, a vossa excelência está conduzindo corretamente. Como voto da deputada Élica Taquemoto. Contrário às emendas. Então, por quatro votos a zero, contrário à emenda, precisa ser relator de vencido. Tem que designar. A vossa excelência se redesigna relator. É, relator de vencido. Então, bem alto o designo relator do vencido. Número quatro, novo relator, desculpe, porque não tem relator de vencido. Quatro, emenda de plenário ao projeto de lei 6323, de autoria do deputado Verônica Lima, que cria a lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento cultural, hip-hop carioca e da outras providências. O relator, nesse caso, fui eu mesmo. Favorável às emendas três e quatro, prejudicada a emenda dois pela aprovação da sete, da CCJ, e contrário à emenda um. Em discussão. Não havendo aquela discussão, encerrada a discussão. Presidente, eu tinha uma dúvida. Por que que a vossa excelência foi contrária à emenda um? Acho que ela só inclui rodas de conversa, não é isso? Olha só, deputado Flávio Serafini, este parecer foi construído pela minha assessoria com a deputada Verônica Lima. Não foi aleatória, não. Esclarecido. Em discussão, não havia aquele mais discutido, se a discussão e votação, se os senhores que acordam, permaneçam como estão, aprovado. Emenda de plenário, a planilha de lei 8223, de autoria do deputado Rodrigo Amuri, relator agora é o deputado Guilherme Delaroli, que impede que a convenção do condomínio proíba, de forma genérica, a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer recebeu emendas de plenário e o relator é favorável à emenda de plenário. Com subemenda, a emenda da Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, concluindo por substitutivo. Para discutir, presidente? Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Isso, eu percebi que a emenda, a minha única dúvida que eu coloco a todos vocês, é claro que a gente só pode se pronunciar sobre as emendas, mas sempre a gente pode fazer alguma subemenda. A minha dúvida é a seguinte, deputado Luiz Paulo, eu concordo com a ideia do deputado Rodrigo Amorim. Agora, por que só para esse condomínio? Veja bem, se é errado proibir a criação e guarda de animais de qualquer espécie, a minha pergunta é a seguinte, a gente chega a concluir com uma coisa errada, então esse condomínio não pode fazer isso, mas os outros podem. A minha dúvida é por que isso não deveria ser uma regra geral. É a minha única dúvida. Mas é uma regra geral, deputado Carlos. Ou os condomínios. Aqui está. Olha, a convenção de condomínio. A convenção de condomínio, é. Eu já entendi. O proíba, eu achei que era o nome de um condomínio, do jeito que estava aqui em maiúsculo. Eu concordo perfeitamente. Retiro a minha observação, absolutamente inútil. Em esse imposto, em não havendo voto contrário, aprovado pelos quatro votos, registrando aqui a presença do relator, deputado Guilherme Bellarori. Vamos para o segundo item, que é a discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Constitucionalidade, juridicidade e legalidade. O número seis está retirado de pauta. Então, vamos para o número sete. Projeto de lei 3.132, de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que cria a campanha educativa de combate ao crime de importunação sexual nas escolas de rede pública estadual de ensino do Estado do Rio de Janeiro. parecer do relator, deputado Rodrigo Amorim, é constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que acordam, permaneçam como estão, aprovado. O oitavo retirou? O oitavo retirado de pauta. Nono. Projeto de lei 1.808, de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que dispõe sobre medidas de proteção ao cidadão fluminense adplente habitual no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. parecer pela constitucionalidade. Para discutir. Em discussão. Para discutir, deputada Élica Taquimoto. Presidente. Cuidado com o copo d'água, hein? Já molhei todo esse tomado aí. Ah, registrando a presença, não vi, desculpe, do deputado Vinícius Cozolino. Presidente, bom, esse projeto de lei, ele almeja que fique vedada a interrupção de serviços essenciais, por falta de pagamento, sem prévia comunicação, de 48 horas da data de interrupção aos consumidores que estiverem com suas contas nos últimos 12 meses que antecedem os atrasos ad implente. Porém, existe a lei nº 8.695, de 2019, que dispõe exatamente sobre essa quitação de faturas em atraso no ato de interrupção de serviços essenciais, na forma que menciona. Inclusive, de autoria do Bebeto, Carlos Macedo, Marta Rocha e doutor, doutora Julianelli. Enfim, então, eu, meu voto aqui seria pela prejudicabilidade, por conta do que aqui foi apresentado. Bom, então, há dois votos. Eu não posso, o relator aqui é o doutor Serginho, ele deu pela constitucionalidade. e tem um voto pela prejudicabilidade. Eu posso colocar em votação ou retirar de pauta um pedido, dando vista à deputada Érica Taquimoto, para que ela fundamente por escrito para a próxima sessão o voto dela. como a deputada Érica desejar. Acho que a gente pode votar. Não, deixa ela decidir. Tá bom, concordo. Quer que vote ou a senhora quer retirar? Ah, vamos, eu prefiro votação. Então, bom. Então, bom. Continua em discussão, não há mais quem queira discutir. Em votação. Vou colher o voto. Dois votos. Prejudicabilidade pela lei... Lei 8.695, de 2019. Pela lei 8.695, de 2019. E constitucionalidade, parecendo o relator doutor Serginho. Como voto, deputado Flávio Serafini. Presidente, a lei, de fato, o projeto de lei, de fato, está prejudicado. Haveria possibilidade da gente ver o que o projeto complementa a lei no sentido de garantir o direito do cidadão para aperfeiçoar a legislação atual. Mas, sendo estritamente a análise da juridicidade, concordo de que está prejudicado. Bom, eu estava lendo aqui o projeto, eu tenho divergência. Eu tenho divergência. Por quê? O projeto da deputada Gisele Monteno, olha o que diz, dispõe, sob medidas de proteção ao cidadão fluminense, ad plente habitual. Ad plente habitual. O que diz a 8.695, de 2019. Esta lei dispõe sobre a quitação de faturas em atraso no ato de interrupção do serviço essencial de energia elétrica de abestecimento de água e gás. Bom, mas vamos continuar. Votou o deputado Flávio Serafim. Deputado Carlos Mink. Presidente, eu vou votar, mas antes eu queria saber, já que a vossa excelência fez esse dever de casa, assessorado pela sua competente... Qual é a conclusão que a vossa excelência chegou? Que essa lei poderia ser um complemento da outra? Podia ser uma lei que modifica a outra? Antes de eu falar, eu vou dar a palavra para a deputada Érica e a deputada Vinícius, porque também pediram aqui para... Tá bom, então eu voto em seguida. Tá. Olha, presidente, consta aqui, no parágrafo primeiro do artigo segundo, vou ler, parágrafo primeiro. As concessionárias informarão ao consumidor por telefone ou correio eletrônico com 48 horas de antecedência sobre a data marcada para o ato de interrupção dos serviços essenciais por falta de pagamento. O projeto de lei da deputada fala sobre a mesma coisa, fala que o projeto de lei almeja que fique vedada a interrupção dos serviços essenciais por falta de pagamento sem prévia comunicação de 48 horas da data de interrupção aos consumidores que estiverem com suas contas nos últimos 12 meses que antecede o atraso adimplente. A meu ver, trata-se da mesma coisa. olha só, deputado Vinícius Corvozino. Deputado Vinícius, o senhor pediu para fazer uso da palavra. Para todo mundo. Passou? Passou. Bom, olha só, eu acho, deputada Érica, razoável que, com toda sinceridade, que a gente reflita melhor sobre esse tema. Porque, no projeto da Gisele, esse artigo que a senhora falou exatamente existe, com uma premiação ao adiplente. Ao adiplente. E, este projeto anterior, está falando de proteção ao inadiplente. Mas, se a gente for para uma questão de dialética, só existe adiplente porque existe inadiplente. É a unidade dos contrários. se eu chamo na dialética, eu tendo a concordar com a senhora. Mas, ao pé da letra, então, eu talvez achasse, mas também só vou fazê-lo se a senhora concordar, que a gente devia retirar de pauta e analisar melhor na próxima sessão. para a gente não dar um voto inconsequente. Pedindo desculpas ao deputado Flávio Zerafini, também. Pode ser? Concordo. A gente aí analisa com uma boa solução. Pode ser, deputado Vinícius. Pode ser, deputado Guilherme de Alaróia. Então, a gente retira de pauta. Eu estou, ao mesmo tempo, pedindo vista e trago na próxima sessão ou concordando plenamente pela dialética ou discordando, mantendo a leitura individualizada de cada um. Vamos para o próximo, então. Projeto de lei do deputado Fred Pacheco. Altero a lei estadual 43-79 de 2004. Aparecer do doutor Serginho foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não haveram aquela discussão, encerrar a discussão. Os senhores que acordam permanentes como estão, aprovados. Agora, a relatoria do deputado Fred Pacheco. A Vilma já ficou ali. Projeto de lei 34-36-24 de autoria do deputado Elton Cristo que altera a lei 5-645 de 2010 instituindo o dia da mãe atípica. Aparecer é pela juridicidade. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Taquimoto. Eu gostaria de chamar atenção que nós temos a lei, o projeto de lei 658-2023 que altera a lei 5-645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo a semana estadual da maternidade e paternidade atípica da autoria dos deputados Luiz Cláudio Ribeiro e do deputado Fred Pacheco. Então, eu acho que seria anexação pelo projeto de lei 658-2023. Bom, olha só, maternidade atípica e mãe atípica é a mesmíssima coisa. a diferença um é semana e o outro é dia. O dia faz parte da semana. É a mesma coisa. Rondamente é para a dialética. A parte faz parte do tudo. Não se se dissocia. Eu, nesse caso específico, eu estou transmitindo já o meu voto. Eu tendo a acompanhar o voto da deputada Élica Taquimoto, até porque o projeto original é do Fred Pacheco e eu não quero que a assessoria dele fique em constrangimento. Bom, vamos lá. Vamos colher os votos. Então, tem o voto do relator original pela juridicidade e tem o voto divergente da deputada Élica Taquimoto pela anexação, não é? Anexação. Ao PL 658 barra 2023. 658 de 2023. Deputado Flávio Serafini. Acompanho o voto de divergência. Deputado Carlos Mink. Também acompanho de divergência. Também. Deputado Delarore. Acompanho o voto divergente. É que eu fiquei pensando é que o Delarore chegou aqui e ele mudou qualquer coisa e ainda não percebi o que é. Mas que ele mudou alguma coisa e ele mudou. Deixei o cabelo crescer um pouquinho. Então é isso. Foi um implantezinho do final de semana. Bom, deputado Helica já votou. Na verdade o deputado me disse que é um reflorestamento das encostas. A posição ecológica. Deputado Vinícius Consolino. Senhor presidente, bom dia. Vou fazer um pouco de pirraça e divergir dos meus queridíssimos colegas. Minha queridíssima deputada Helica Taquimoto vou acompanhar o voto originário porque um é dia outra semana prestigiando a relatoria do deputado Fred Pastico que é o autor do projeto ao qual será anexado. Bom, eu estou votando acompanhando a relatora porque nós teremos que construir 18 calendários no estado do Rio de Janeiro se a gente pegar todos os dias de tudo já existente e transformar tudo também em semana. Aí depois terão os projetos mensais, anuais, bianuais, decenais, interminável. Interminável. Estou acompanhando a relatora então por um, dois, três, quatro, cinco, cinco votos a um, venceu a anexação, aí nesse caso ela pode ser a relatora. Relatora do vencido, deputada Helica Taquimoto. Décimo segundo da pauta foi retirado? agora é relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 1823 de 23 de autoria do deputado Jari Oliveira que altera a lei 8538 de 27 de setembro de 19 na forma que menciona no parecer é pela legalidade. Em discussão. para discutir rapidamente presidente. Perfeitamente deputado Carlos Mink. Eu sou autor da lei original e o deputado Jari corretamente está incluindo um inciso ótimo, ele também é um descensor do Rio Paraíba do Sul, mora lá em Volta Redonda e eu quero dizer que eu como autor da lei original aprovo completamente não só a legalidade como o mérito do projeto do meu companheiro ecossocialista. Companheiro de bancada mais eco do que socialista, né? Nós somos do PSB. A nomenclatura não é, né? Eu diria que o capitalistas ambientalistas. Décimo quarto da pauta Projeto de lei 26 36 26 Vossa Excelência se propôs em votação o 13 não, desculpe, tem razão, tem discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado. Projeto de lei 26 73 de 23 de autoria da deputada Dani Balbi que declara a festa está escrito errado no meu entendimento de Emonjade Paraty pode ser mas é em Orubá? eu confesso que nunca tinha visto esta grafia e Emonjade Paraty como patrimônio cultural material do estado do Rio de Janeiro mas o parecer é pela constitucionalidade em discussão não haverá que discutir e cerrar a discussão em votação senhores que acordam pela mensagem como estão aprovados projeto de lei 3059 24 de autoria deputado Rodrigo Amorim que visa a proibição de cobrança por corpos reutilizáveis em shows e grandes eventos e da outras providências no estado do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade para discutir presidente rapidamente aproveita a presença aqui do doutor Fernando Amorim para me esclarecer por exemplo vou dar um exemplo concreto Fernando Amorim eu estava agora domingo no na junta local no museu da república estava fazendo a campanha da Tatiana Roque muito bem aí no meio disso a garganta seca fui comprar lá uma 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 bebida lá e tinha um copo de vidro aí o sujeito chegou para mim e falou assim olha é o copo de vidro então a bebida custa 15 e você paga 10 pelo copo quando você devolver o copo a gente devolve o dinheiro senão você leva o copo para casa a bebida é um aluguel um aluguel então eu paguei os 15 da bebida paguei os 10 do copo achei até muito mais ecológico do que pegar um copo descartável que eu ia jogar fora acabei de beber fui lá levei o copo me devolveram os 10 eu pergunto se uma lei como essa do Amorim inviabilizaria isso porque ou ele me daria um copo de plástico para já é muito pior para beber depois eu estou produzindo um lixo né e eu teria duas opções ou levar o copo para casa por 10 reais se eu achasse que aquele copo era muito bom e me dava jeito de levar para casa ou fazer como eu fiz devolver e pegar o meu dinheiro de volta a minha pergunta é o seguinte esse projeto não inviabilizaria essa situação esta situação não porque a situação que o senhor narra não é venda casada o senhor pagou como fosse uma fiança para usar um copo e o devolveu e o dinheiro teve de volta isso o que deputado Amorim não quer é venda casada você compra o ingresso para o evento se o evento é de bebida o evento é para vender bebida o copo de plástico que você recebe na entrada está no preço do seu ingresso não é porque você vai tomar a cerveja que você lá no local da cerveja você compra um outro copo que é venda casada exatamente como faz no eletrodoméstico você compra o eletrodoméstico o cara te empurra o seguro do eletrodoméstico é venda casada é isso que o deputado Amorim já entendi só para esclarecer depois você já ajuda mas por exemplo agora eu estou me lembrando de outra coisa festivais de cerveja você compra um copo de 10 reais e fica com ele pendurado no pescoço e vai pagando a cerveja isso do ponto de vista ambiental também é uma coisa boa e eu pergunto nesse caso ah nesse caso não é uma venda casada porque você pagou só uma vez esse copo e depois vai pagando só a cerveja mas esse copo saiu no preço do ingresso quando você calculou o preço do ingresso você inseriu um copo ecológico mas não é em cada em cada estande de bebida que você compra um copo lá você tem um mas depois vai ter outro problema você vai ficar tendo que lavar esse copo toda hora porque se teu paladar é um paladar sofisticado vai misturar as bebidas então olha só para não interromper mais então o Fernando Amorim vamos tirar esse parágrafo primeiro do artigo primeiro porque aí sim impediria isso está dizendo aqui a via da ação prevista a gente a gente a gente vamos vamos não é o seguinte a gente faz uma uma emenda supressiva o senhor propõe um voto porque eu não posso alterar o voto do não se o relator sou eu é pode eu estou alterando meu voto com supressão do parágrafo primeiro ótimo perfeito resolveu deputado Flávio Serafini pediu para discutir presidente primeira questão é essa acho que o parágrafo primeiro vedava isso que o deputado Carlos Mink propunha a segunda questão é que eu acho que o objetivo do autor é de fato garantir a oferta de copos descartáveis nos eventos o que assim eu tenho dúvidas se no mérito se isso é correto ou não mas eu acho que o projeto ele pode ser aperfeiçoado para deixar algumas questões mais claras uma é com a supressão desse parágrafo que veda de alguma forma o copo no regime de empréstimo de aluguel acho que isso tem razoabilidade não tem custo e é ecologicamente razoável não é uma venda casada o outro é que eu acho que também é importante colocar a palavra compulsória no artigo primeiro porque você pode vender copos num evento no jogo do Flamengo você entra e está vendendo você compra se você quiser né então o artigo segundo o parágrafo segundo até dialoga com isso mas eu acho que para ficar mais claro no caput tem que estar claro que o que não pode é ter a cobrança compulsória ou seja a pessoa ser obrigada a comprar o copo e por fim eu acho que cabe também fica aí a sugestão ao ao relator né o parágrafo único do artigo segundo fala o seguinte fica vedado ah não teria que incluir teria que incluir um artigo para não não proibir casos como o deputado Domingos citou também da cervejaria tem casos que o ingresso é um copo principalmente nas atividades é é festivais de chope de cerveja de vinho as vezes você chega compra o copo esse é o ingresso não é uma venda casada é o ingresso é o copo né não então é na verdade não tem nada a ver com esse parágrafo não seria a inclusão de um parágrafo porque senão acaba que o deputado ele pode estar sem querer é entrando onde ele não quer entrar o que que ele quer ele quer proibir a venda compulsória você foi pagou o ingresso entrou chegou lá dentro surpresa para beber você tem que pagar mais 10 reais no copo isso é o que o deputado quer proibir isso é embora ambientalmente a gente possa discutir eu vou refletir sobre isso é do ponto de vista do interesse do consumidor do direito do consumidor faz sentido você não quer que o consumidor pague duas vezes né é só que outra coisa é você não permitir que o ingresso já seja uma caneca porque aí você na verdade não está fazendo uma venda casada você está fazendo uma venda dentro de uma concepção que você vai pagar uma vez só você não vai pagar duas vezes erradamente então a sugestão que eu faço seria de um artigo colocando que quando na venda do ingresso já estiver incluída a oferta da caneca isso está permitido né porque senão você né pode cair na compreensão da lei que isso também esteja sendo vedado deputado Serafine inegavelmente que o projeto precisa ser aperfeiçoado mas volto a dizer são muitas as hipóteses e a grande maioria dessas hipóteses são questão de mérito e não questão de forma então o que eu queria sugerir é a constitucionalidade com a emenda supressiva parágrafo primeiro e no plenário a gente fazer os devidos aperfeiçoamentos só a cada deputado Serafine presidente embora não tenha exatamente acordo com isso eu acato porque na verdade você está vedando uma prática econômica né nesse caso mérito e forma se confundem né mas tudo bem eu acho que ok assim posto em votação parecer com a emenda supressiva aprovado vamos ao próximo agradecendo a colaboração de autores 16 está retirado de pauta presidente pois não queria fazer uma questão de ordem pois não já me desculpando com os colegas que eu não poderei permanecer para além de meio dia tem um projeto meu em pauta está com o projeto número 30 queria saber se ele podia antecipar a discussão dele agora mesmo vou inverter a ordem rapidamente do deputado Serafine e chamar o projeto 30 a pauta que é de relatoria do deputado doutor Serginho projeto de lei 5976 de 22 de autores deputados do deputado Serafine que dispõe sobre o fornecimento gratuito de uniformes escolares para os estudantes da educação básica da fundação de apoio à escola técnica FETEC o parecer do relator foi inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação simples em discussão para discutir presidente discutir deputado Serafine presidente eu acho que a gente aqui na comissão de constituição de justiça a gente avançou para uma outra compreensão do que significaria o vício de iniciativa num projeto em tramitação a gente por exemplo tem pacificado que a gente não pode por iniciativa do parlamento mexer em questões relacionadas às carreiras dos servidores mas a gente também pacificou que a gente pode garantir direitos à população mesmo que esses direitos venham a significar despesas por executivo e esse é um caso que é de uma sensibilidade tremenda a gente tem escolas as escolas são públicas então atendem alunos de baixa renda alunos de situação de vulnerabilidade inclusive e as escolas estabelecem obrigações que muitas vezes os alunos não tem condições de arcar para frequentar a escola e isso acaba significando impedimento constrangimento dificuldade para a frequência do aluno então gostaria na verdade de defender o projeto que trata de garantia de fornecimento de uniforme escolar para os alunos sugerindo na verdade só uma modificação no parágrafo primeiro que seria todos os alunos da educação básica da rede Faietec tem o direito a receber do estado o uniforme escolar completo só para não começar colocando o estado deverá fornecer e sim que o aluno tem o direito porque esse é o espírito da lei é garantir ao aluno o direito de receber o uniforme completo para frequentar a escola como está na emenda se trata disso de garantir ao aluno a gratuidade no uniforme deputado então o seu parecer em voto divergente é constitucionalidade aí eu sugeri a vossa excelência com emendas essa que a vossa excelência sugeriu mas também suprimir o artigo 5º que a gente já deliberou na CCJ sobre essa questão e no artigo suprimindo o 5º e no artigo 6º modificativa tirando o termo revogando-se as disposições contrárias porque isso também não cabe mais nos tempos atuais pode ser o seu voto assim deputado Carlos Mink dentro da linha do Serafine que eu concordo e com a sugestão do deputado Despaulo que eu também concordo faço uma pergunta para o Serafine que seria o seguinte não seria adequado dizer como a gente faz com a questão das cotas e das bolsas e não sei o que para os alunos para não ser uma coisa para todos para os alunos que as famílias estão no programa que são carentes ou que não sei o que para não ficar dando gratuito para quem não precisa disso não teria como vossa excelência ver essa possibilidade minha preocupação deputado Carlos Mink é porque é uma rede que é relativamente pequena e a questão do uniforme diz muito respeito à identidade se você tiver um uniforme de uma qualidade comprada pela instituição e outros uniformes de outras qualidades comprados privadamente é como se o aluno em situação eu apoio então a emenda dele com a emenda do Despaulo também com voto divergente alguém mais para discutir então vamos colocar em votação parecer doutor Serginho inconstitucionalidade pela TIS e do deputado Serafini constitucionalidade com três emendas como vota o deputado Carlos Mink voto com a divergência a divergência deputada Élica Taquimoto acompanha a divergência presidente deputado Cosolino voto com parecer original eu acompanho a divergência e me autodesigno novo relator porque o deputado Serafini que é autor não pode ser relator do vencido por quatro votos a um então voltamos a pauta original que é o número dezessete 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 foi retirada dezessete relatoria do deputado Vinícius Cosolino projeto de lei 3226 de autoria dos deputados Índia Armelal e Filipinho Raves que altera a lei 3499 de 2000 que cria o programa Um Lar para mim institui o auxílio adoção para o servidor público estadual que acolher criança ou adolescente órfão abandonado e da outras providências parecer pela constitucionalidade em discussão para discutir presidente por favor deputado Serafini presidente já existe uma legislação que trata sobre isso inclusive eu já alterei essa legislação ampliando o escopo de atendimento é uma lei se não me engano do governo garotinho é os servidores que tem só que dá um recorte de adoção tardia mas esse projeto altera essa lei veja lá é verdade então retiro aqui a minha observação foi que eu estava aqui já me preparando para ir embora ouvi cantar emenda me chamou a atenção aqui na minha preparação está claramente eu que me confundi então retiro a minha observação alguém mais queira discutir o parecer foi constitucionalidade com emenda desculpa constitucionalidade pura a grande discussão aqui é se haveria o vice de iniciativa discussão sobre legislar sobre serviço serviço público mas o mérito a lei original do executivo mas o mérito é tão grande tão fantástico que se a gente estiver arranhando a construção ela merece ser arranhada eu acompanho a maioria aprovado o parecer senhor presidente gostaria de registrar a presença aqui conosco nessa manhã do vereador Fabinho Filé mais votado do município de Teresópolis e também de parabenizar a vossa excelência pela ida no dia de ontem a Brasília para lutar pelos direitos dos concursados do concurso da polícia militar junto com a deputada Marta Rocha e a procuradoria aqui desta casa parabéns cadê o vereador que eu não vi aqui vereador seja bem vindo a casa é sua com o Vinícius Consolino é duplamente sua próximo é agradecendo aqui a referência do deputado Vinícius Consolino o próximo é a relatoria e tem três discussões e votação dos pareceres as proposições abaixo que é constitucionalidade com emendas juridicidade com emendas legalidade com emendas o 18 o relator do deputado Rodrigo Amorim 18 retirada de pauta Oi pela ordem Oi estava conversando até com o doutor Fernando Amorim que é o seguinte ah eu perguntei porque o projeto entrou em pauta um projeto simples estava com parecer foi argumentado pelo Fernando Amorim e eu achei certo que nesse período eleitoral com menos deputados que não se pusesse em pauta projetos muito polêmicos que tivessem impacto aqui e ali e acolá só que eu argumentei e o próprio Fernando Amorim concordou que nesse caso não é polêmico o que foi polêmico e aí sim foram os outros projetos que foram aprovados e viraram lei até com apoio eu sempre reconheço com apoio do Rodrigo Amorim do próprio Fernando da sua assessoria a primeira lei do Brasil pro canábis medicinal virou lei a segunda canábis medicinal no SUS o governador sancionou virou lei essa aqui não é polêmica não é polêmica diz apenas que os profissionais da área tem que ser instruídos sobre isso então na verdade o argumento de que esse eu inclusive até me comprometi isso daí não vai ser levado a voto agora no plenário vai passar pelas outras comissões etc então como as polêmicas já foram aprovadas e viraram lei e eu sou eternamente grato até já prometi para o Rodrigo e para o Fernando vários frasquinhos de canabidiol como recompensa nesse caso o argumento de retirar por ser polêmico não se aplica porque o que era polêmico já foi aprovado isso é uma consequência das outras o próprio Fernando aqui falando comigo e com o Luciano há meia hora atrás falou que reconhecia isso mas que tinha temor que isso fosse levado virasse uma questão política no meio da campanha me comprometi imagina se eu não consigo levar eu fico pedindo para o presidente botar meus projetos em pauta há várias semanas eu não consigo botar esse aqui eu quero dizer que vai entrar em pauta se entrar lá para o fim do ano e mesmo assim não vejo que gere polêmica nem mais agora na campanha com certeza não vai portanto então eu rogaria presidente Luiz Paulo e doutor Fernando e tal que a gente votasse favorável ao parecer isso vai passar pelas outras comissões vai ser emendado ele realmente não é polêmico o polêmico eram os outros dois mas eles já viraram leis isso é uma consequência então eu faço o meu apelo é que não seja retirado de pauta deputado Carlos Mink primeiro seriamente depois eu faço a brincadeira a relatoria deputado Rodrigo Amorim sabe bem vossa excelência que eu voto 18 vezes favorável a esse projeto se tomar um CDB full eu voto 36 mas o relator pediu para tirar de pauta eu não tenho soberania sobre o desejo do relator entendeu deputado deixa eu voltar aqui olha só não é questão de mérito nós votamos 18 vezes a favor mas se o relator pediu para retirar de pauta eu tenho que seguir os designos do relator então essa conversa sua terá que ser com o relator não é não porque a retirada de pauta é retirada de pauta eu não vou negar nego a retirada de pauta em cima de que onde é que está escrito que eu posso fazer isso eu não posso tá bom mas deixa eu voltar aqui entendi e concordo com a sua situação não não vou criar deixa eu dizer aqui na pauta pelo menos a que eu recebi a não ser que a vossa excelência recebeu consta vários projetos escritos pedido para retirar de pauta do autor do relator etc está escrito na minha pelo menos sim eu tenho retirado todos que estão me cantando aqui tá bom mas esse aqui esse aqui não estava escrito que tinha pedido de retirada de pauta no vossa está escrito isso mas no meu tem uma bolinha aqui que a bolinha do 18 é para retirar de pauta a minha está a bolinha olha essa história da bolinha que não tem nenhuma bolinha aqui no meu eu faço uma questão de ordem sobre a bolinha é um círculo em torno do número deputado então está retirada de pauta agora voltando para o sério repreendendo vossa excelência vossa excelência não pode porque não tem CRM receitar cannabis medicinal para o Fernando até ele precisa eu não nego mas só não pode fazer então obrigado concordo mas providenciarei alguém adequado para fazer essa receita ah bom vamos para o 19 doutor Serginho projeto de lei 263523 de autoria deputada Renata Sousa que inclui o dia e memória as pessoas trans no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro consolidado pela lei 5645 de 2010 e da outras providências parecer que foi constitucionalidade com emenda emenda na emenda absolutamente de redação em discussão não haveram o que era discutir em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado registrando que agora estão votando deputado Carlos Mink deputada Élica Takimoto deputado Vinícius Cosolino deputado Luiz Paulo nesse momento já se retirava deputado Guilherme de Larole e o deputado Flávio Serafim Presidente um breve comentário dirigido ao doutor Fernanda Murim e por consequência ao Rodrigo Murim o seu sódia aqui sobre a questão de projetos polêmicos eu claro voto favorável ao projeto da Renata Souza as pessoas trans que em plenária acabam normalmente esses projetos sendo muito mais polêmicos do que apenas treinar os profissionais da área da saúde então como o doutor Serginho é vice-presidente e digamos assim tem a mesma concepção política que o Rodrigo Murim eu vejo que há dois pesos e duas medidas em relação a esse projeto mas fica apenas para o Rodrigo Murim recolocar esse projeto na próxima na próxima pauta nossa da CCJ ok feita a sua observação em votação já foi aprovado 19 1 para o 20 minha relatoria projeto de lei 37 18 21 de autoria do deputado Marcelo Dino que cria o programa mestre professor contemplando com formação continuada os professores de língua portuguesa e matemática da SEDUC através de convênio com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro constitucionalidade com emenda a emenda suprime o o artigo terceiro que é a regulamentação já é do governador a possibilidade de regulamentar qualquer lei em discussão na verdade que era discussão enterrada a discussão em votação senhora já aprova permanece como estão aprovadas 21 da pauta projeto de lei 1251 de 23 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que institui a política estadual de cuidar das pessoas portadoras de transtorno de acumulação compulsiva de animais e da outras providências constitucionalidade com emendas suprimindo os artigos quarto e quinto que é das despesas a quarta e a quinta regulamentação pode me esclarecer essa síndrome que eu não conhecia na verdade existe acumulação compulsiva de animais existe às vezes tem pessoas que tem dezenas de gatos centenas de gatos dezenas passarinho passarinho qualquer animal e realmente se transforma numa doença porque ela não consegue dar conta desse recado presidente uma dúvida aqui queria porque pessoas portadoras de transtorno se esse termo é correto acho que seria pessoas com transtorno de acumulação compulsiva a senhora tem toda a razão a gente além das duas emendas constitucionalidade com emendas foram duas supressivas a gente faz também uma modificativa com a sua observação muito obrigado em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados para o 22 da pauta relatoria do deputado Guilherme de Larori projeto de lei 22.7223 de autoria do deputado Gisele Monteiro que altera a lei 7.354 de 16 que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro o programa de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade TDAH e do transtorno desafiador ou positivo TDO e da outras providências quem aprendeu agora foi eu porque o transtorno desafiador ou positivo talvez eu, Miki mais alguma a gente tivesse tratado esse transtorno né não nunca ouviu falar porque a gente o tem né é verdade nós somos portadores dessa síndrome com certeza há muitos anos eu acho que é crônico deputado de Paulo parecer é pela legalidade com emendas duas emendas supressivas aos parágrafos primeiro e segundo esse é o voto do relator Guilherme de la Rora bom em discussão não havia queira discutir encerrar discussão em votação que o senhor acorda permanece como está aprovado próximo é o 23 projeto de lei 39.96 de 24 de autoridade deputado Luiz Paulo Marcelo Dino Márcio Galberto Marta Rocha Rodrigo Almerlin que dispõe sobre a reclassificação dos candidatos em virtude de anulação de questões por decisão judicial com trânsito em julgado nos concursos públicos realizados no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade com emendas qual foi a emenda hein tá aqui olha só assessorita eu gostaria que a assessoria do deputado Delano pudesse verificar na emenda modificativa número 3 que modifica o artigo 5º a senhora botou assim esta lei entrevergou na data da sua publicação como já estão e suprimiu e se aplica aos concursos que ainda estejam em validade eu gostaria que desmembrasse em dois em dois artigos exatamente porque é bom porque a polêmica é exatamente a validade deixa eu aqui explicar como bem disse aqui o deputado Vinícius Cozolino eu deputada Marta Rocha e o procurador da casa o doutor Robson o Robson eu sempre esqueço o sobrenome dele Robson Maciel e mais um representante da procuradoria uma representante da procuradoria do estado estivemos no STJ para tratar exatamente do concurso de 2014 dos policiais militares foi no dia de ontem por isso não tivemos nem a Marta Rocha nem eu em plenado estava lá um L de licenciados bom e e o recurso que tem lá com o parecer muito bem feito do Ministério Público Federal é de duas ordens uma é quando é que começa a contar a prescrição do concurso público em detrimento da lei que a gente tem aqui e o próprio ministro que vai ser relator Benedito Gonçalves ele tem uma decisão recente que diz que a prescrição do concurso se dá após a homologação por isso a gente ter colocado essa palavra isso se aplica aos concursos que ainda estendem em validade isto é os concursos que ainda não estariam prescritos porque se essa tese vence esse concurso que é de 14 ele foi homologado em 22 se a prescrição é 5 vai prescrever em 27 então ela botar isso num artigo em separado porque se for vetado um não afeta o outro pode ser assim? então porque aí fica o mesmo parecer constitucionalidade com com emendas sim mas relatou o Delaroyle que? relatou o Delaroyle pois é eu estou falando com a assessora dele ali ela concorda no nome dele então é constitucionalidade com emenda para a gente não precisa fazer mais uma emenda aqui sai do seu próprio parecer do Delaroyle tá? então combinado e também combinar aqui eu já falei com a deputada Marca Rocha ontem na viagem já que veio a pauta com a rapidez devida na CCJ mesmo não tendo 30 dias a gente fazer um pedido de urgência para manter a chama viva né? então parecer constitucionalidade com emendas não há mais ninguém queira discutir eu já discuti a matéria e votação que os senhores que acordam parecer permaneçam como estão aprovado e 24 da pauta projeto de lei 6099 de 22 de autoria dos deputados Jair Bittencourt Valdeque Carneiro e Flávio Serafini que fica instituído o programa estadual de fomento ao turismo rural na agricultura TRAF e da outras providências parecendo a deputada Élica Taquimoto é constitucionalidade com emendas em discussão não havendo queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam estão aprovados 25 projeto de lei 574 de 23 de autoria deputada André Correia que depnomina a rodovia doutor Hélio de Almeida Pinto o trecho que compreende 28 quilômetros da rodovia RJ 121 entre o trevo do imperador Vassouras e o bairro Rio Douro e Miguel Pereira no estado Rio de Janeiro juridicidade com emendas sem discussão em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão senhores que acordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 23 57 23 de autoria deputada Andrezinho Ceciliano que institui o programa de eficiência energética para as comunidades do estado do Rio de Janeiro parecer juridicidade com emendas tem aqui o artigo sexto que é o segundo se está consertando o parecer tá ok juridicidade com emendas em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que acordam permaneçam como estão aprovado 27 projeto de lei 31 21 de 24 de autoria de deputada Marina do MST que dispõe sobre o atendimento especializado as mulheres no estado de climatério ou monopausa nos postos de saúde e hospitais públicos da administração estadual no estado do Rio de Janeiro parecer pela juridicidade com emendas eu e o deputado Carlos Mink nos sentimos sempre repetindo aleijados nesse projeto tinha que entrar a andropausa também alerta aqui a emenda a emenda está exatamente nesse sentido altera a lei 2.9249 então posicionar juridicidade com emendas em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão senhores que acordam permaneçam como estão aprovado relatoria deputado Vinícius Escozolido projeto de lei 3520 de 24 de autoria deputado Munir Neto que estabelece diretriz sobre direito à alimentação adequada dos usuários da rede pública de saúde que necessitem de nutrição enteral parecer do relator constitucionalidade com três emendas supressivas em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que acordam permaneçam como estão aprovado pela ordem presidente rapidinho não é que eu esqueci de falar no anterior que nós já votamos corretamente o parecer da deputada Érica Takimoto no número 26 da pauta ao do Andrezinho Siciliano sobre eficiência energética isso entrou em pauta eu mesmo chamei atenção e a deputada Érica corretamente fez uma emenda alterando alterando uma lei que a gente tinha sobre esse mesmo assunto então era só para dizer que agradecer isso e dizer que assim ficou correto que havia uma história de prejudicar ou não e essa voltou para a pauta e ela fez a emenda certa e eu estou apenas reconhecendo isso e dizendo que ficou correto bacana Obrigado deputado item 4 discussão e votação dos pareceres as proposições abaixo relator deputado doutor Serginho projeto de lei 2742 de 20 de autoria do deputado Daniel Librelon que bom posso votar em bloco né em bloco retirar de pauta a meu pedido 31 31 bloco da inconstitucionalidade é o 29 o do 32 ao 35 o parecer da inconstitucionalidade em discussão não haveria que a gente discutir se a discussão só diz que a 4 permanece tão aprovada bloco da anexação 37 ao 44 36 não é retirando o 36 mais algum 42 sim então estamos retirando o 36 e o 42 é isso? é deputado da Érica é ou não? é parece que sim então 36 e 42 retirados em discussão não haveria quem queira discutir encerra a discussão em votação pela anexação os senhores que a 4 permaneçam estão aprovados prejudicabilidade 46 é porque não 45 está retirado? retirado 45 46 ao 49 prejudicabilidade em discussão não haveria queira discutir encerrada a discussão os senhores que acordam permaneçam como estão aprovados agradecendo a presença até o final do deputado Carlos Mink da deputada Érica Taquimoto do deputado Vinícius Consolino dou por encerrada a nossa reunião da Comissão de Constituição de Justiça desta quarta-feira que dia hoje 21 de agosto de 2024 do deputado